Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu o nosso sonho. Em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Velha e fiel nossa mente, a vossa besta proteja, quem vos amou fielmente. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Filho. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Filho. Quem habita o abrigo do Altíssimo, vive a sombra do Senhor onipotente. Diz, ó Senhor, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas, defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, Nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil à tua direita. O castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio, E no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal pode chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou em te livrá-lo, e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me e de ouvir-lo e atendê-lo, e assim o lado eu estarei em suas dores. Em de livrá-lo e de glória coroá-lo, vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, E vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvei-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os santos. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvei-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Ó Deus, depois de celebrarmos deste dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz. Amém. 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 de Deus não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó virgem gloriosa e bendita e bendita